Outro assunto muito importante pessoal aqui no portal Notícia Marajó Relatório do PCN demonstra preocupação com analfabetismo E aqui pessoal, esse relatório de foca em municípios marajoares De onde foi feito o relatório E falou que os municípios do Marajó Foi constatado que eles não possuem um plano educacional E juntando todos os problemas, as dificuldades e desafios do Marajó Diferente daquilo que tem sido vendido com o programa Abraço Marajó As dificuldades são alarmantes Esse relatório vem como fundamental À medida que o censo não foi realizado Por posta de verba ou por outro assunto E esse relatório do Tribunal de Contas dos Municípios Mostra um grau de analfabetismo mais recente agora Portanto, muito preocupante a gente ver Esse relatório aqui dos municípios marajoares O que foi falado é que há uma taxa de evasão escolar De um ensino fundamental muito acima da média nacional E até acima da média do Estado do Pará E é muito complicado a gente colocar apenas a questão da logística A questão da Covid, que foram muito agravantes Mas é um problema histórico também E que é a responsabilidade das gestões dos governos municipais Dos governos estaduais E qualquer irresponsabilidade nesse sentido Passa a ser muito mais grave a partir do conhecimento A partir dessas informações que são trazidas à tona A princípio, o PCN trabalha apenas em catalogar os dados E depois vai trabalhar mais no formato de fiscalização É uma notícia importante, mas é uma notícia não boa Esses dados divulgados e essa realidade trazida à tona pelo PCN Na verdade, a gente conhecendo a realidade interiorana do Marajó A gente sabe que é muito dificultoso com o professor trabalhar Manter o aluno na escola Haja vista que muitas vezes não tem merenda A escola sem a infraestrutura E também a questão de transporte escolar Há uma certa falha por parte dos governos municipais E não proporcionar o transporte muitas vezes Uma coisa que era para ser válida Então tudo isso influencia sim Até a próxima Música Legenda por Sônia Ruberti